Mas o que esses atletas fizeram ontem, pra mim foi a melhor partida que eles fizeram depois do que eu cheguei. Eles jogaram, jogando no campo de São Paulo, virando o jogo, tentando o gol. Isso é muito importante porque nos dá um alento de que se continuarem melhorando, melhorando, a tendência depois é conseguir resultados como nós conseguimos contra o Grêmio em casa. São Paulo contra o Cristriuma, se eu não me engano, teve mais ou menos umas 10 oportunidades. É que a bola não entrou, se não era para ter sido uns 8x0. É verdade. Se acontecer isso, você vai ficar refém disso. E nós ontem não. Eu acho que o que mais ficou, me agradou nisso, foi que a nossa equipe não jogou retrancada. Jogou de igual para igual contra o São Paulo. E aí tem as condições de qualidade, técnicas, que é diferença. E aí tem as condições de qualidade.